Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo de fazer somente aqui em casa que a Tia Larissa comprou, mas antes eu vou esperar um pouquinho. Então esquece do like, então tá bom. Bora lá! Agora vamos abrir o cheiro do leite. Tá com muito molho de cheiro, pessoal. É um cheiro bom. Eu gosto de chocolate. É cheiro de chocolate amargo. Mas eu tô abrindo o leite. Eu quero que eu abrindo o leite. Isso. Uau! Nossa! É o Rave Shark! Uau! Tá tudo de mal. Vamos fazer uma colher de leitinho. Pessoal, mexer um pouquinho que eu não vou fazer um pouquinho aqui. Mexer. Eu perigo, eu vou pôr aqui, pessoal. Pessoal. Não, é um, dois. Pessoal, o que a gente vai fazer? O pão tá ouvido assim, tá pessoal? Tchau! Prontinho, pessoal. Agora a gente vai espalhar tudo no flote, que já era de flamete. Pronto. Agora, pessoal, bora tampar. Pessoal, agora a gente vai pôr no freezer e a gente vai esperar um pouquinho. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se gostar, se gostar, se gostar, se gostar, se gostar, se gostar, se quiser, se vai ver o vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.